No médico, tô com isso agora na minha boca, tô querendo conversar com você e você faz o que é, você desliga na minha cara. Eu não tô acreditando não, eu não tô acreditando não nisso. Só digo uma coisa pra você, viu? Parabéns. Ô, a gente vai ter que mandar uma selfie aqui, véi. Faz o jóia aí que ela tá achando que eu desliguei na cara dela. Uai. Onde eu estivesse ligado mesmo, aí não dava todo esse trago, cara. Pode... Calma, linda, calma, deixa eu explicar, calma. A gente...